Olá amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Marilson, está começando mais uma resenha internacional. Hoje eu vou fazer uma indicação de uma série que fez muito sucesso na Netflix há um ano, dois anos atrás, mas para nós internacionalistas vale muito a pena assistir, que é a série Shenabue. Essa série, como já diz o próprio nome, relata o maior acidente nuclear da história, ocorrido em 1986 na usina de Shenabue, na Ucrânia. A explosão causa um incêndio que ameaça a vida das pessoas que a princípio estavam no local e que agora tentam conter o desastre sem saber os reais riscos. O que estão expostos? Quando as primeiras vítimas surgem, o governo soviético, na época, tenta ocultar o ocorrido, pois no período da Guerra Fria, eles não podiam demonstrar fragilidade perante o inimigo. Assim, eles manipulam a imprensa para que esse acontecimento não se torne de conhecimento geral. Enquanto o tempo passa, os cientistas físicos e autoridades governamentais buscam uma solução para o problema. Infelizmente, para todos que estiveram na área, as sequelas do acidente não são remediadas. Bem, para quem não lembra, essa série foi feita pelos Estados Unidos e a série dá algumas alfinetadas na então União Soviética. Então, é uma série que eu recomendo vocês assistirem, é muito boa, sabe? Muito legal. E é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção de todos e até um próximo encontro.